Esse serviço de saúde mental aqui em nossa instituição, ele já está sendo planejado há algum tempo. Nós estamos, desde 2012, trabalhando na efetivação desse serviço. O objetivo é poder abrigar aqui crianças e adolescentes que têm algum tipo de transtorno mental e também, e talvez até na minha opinião, acredito que a maior demanda seja para usuários de substâncias psicoativas. Esse projeto, ele depende, vai ser um serviço destinado aos usuários, até a Mônica de Saúde, então ele depende do apoio, principalmente da Secretaria de Estado de Saúde para a efetivação. Serão 10 leitos de saúde mental. Esses 10 leitos, na tramitação que nós temos na vigilância sanitária do processo, serão 5 leitos para homens, 4 leitos para meninas e mais um quarto individual. A efetivação do serviço, nós precisamos também habilitar esse serviço junto ao Ministério da Saúde. Então, nós precisamos credenciar ele ao SUS, na prática é isso que a gente tem que fazer. Então, nessa reunião que nós fomos convidados, ficou consignado que o Estado de Santa Catarina vai fazer esse encaminhamento junto ao Ministério para credenciar o serviço ao SUS. Caso a gente conclua a obra, caso a gente tenha os leitos disponíveis e ainda não tenhamos o credenciamento ao Sistema Único de Saúde, ficou consignado em ata que Estado e Município, na condição de gestão plena, eles articularão formas de custearem o serviço até o efetivo credenciamento ao SUS. Lages não possui esse serviço, a região não possui esse serviço, em algumas cidades aqui do Meio Oeste existem os serviços, mas são hospitais gerais, em que atende criança, atende adulto, todos juntos. E com essa implantação aqui, nós vamos ter um serviço especializado em criança e adolescente, que hoje só existe na cidade de Joinville. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL